Agora é o Rio, a Luz é aqui, a Falou Bahia, nessa música agora aqui no Traintis do Nenhum, foi o som que a gente fez na hora lá no Peru, foi uma homenagem a duas praias, senhoritas e cavalheiros. Vamos lá de uma luz então, gostar daí, mais ou menos assim. Um dia, um senhorita, um gostar e um cavalheiros. Um dia, um senhorita, um gostar e um cavalheiros. Você me sou uma pedra e sempre vi A imã do no pelo mais Office Assim como uma cor de uma esquece Que galera, um senhorita, um senhorita Melhoria, um dia, um senhorita Senhorita, gostaria do cavaleiro O dia, senhorita, gostaria do cavaleiro Senhorita, gostaria do cavaleiro